Como fazer uma torre de água e de lava no Minecraft? Primeiro você coloca a lava aqui num quadrado perfeito, saca? E vai deixar essa lava cair, meu irmão. Tu vai esperar um pouquinho e a lava vai formar aí uma parede até lá embaixo de lava, beleza? Depois que a lava já se formou, você vem e joga água em todo cantinho. A água vai descer e vai começar a transformar tudo em pedra. Depois de transformar em pedra, você vai tirar a água com a esponja, tá ligado? E vai deixar a água cair normalmente. Quando ela caiu, você vai, abre uma portinha aqui, coloca a porta e depois só finaliza com os degraus aqui pra poder fazer a entrada. Olha que maneira essa torre como ficou, muito prática. Me segue aí, meu irmão, pra mais dicas como essa.